Eu vendi minha boiada, gado de corte, gado leiteiro Depois de entregar o gado eu dispensei os meus companheiros Preciso ficar pra trás, vocês podem voltar primeiro Nessa cidade de Minas eu vou fazer porto paradeiro À noite vou numa festa, me divertir nesse chão mineiro A noite eu fui na festa, vi uma mineira muito mimosa Menina muito bonita que parecia um botão de rosa Eu fui conversar com ela, só fui dizendo frase amorosa Além dela ser bonita, era delicada e boa de prosa Passeando ao lado dela Passei uma noite bem deliciosa O leiloeiro da festa me fez surpresa de dar calor Pois uma prenda em leilão que parecia não ter valor Uma rosa perfumada muito bonita na sua cor A mineira olhava a prenda e suspirava cheia de amor Eu olhava na mineira Do jeito que ela olhava na flor Ai, ai, ai A flor que estava em leilão por todas as moças foi cobiçada E os moços queriam a prenda pra presentear suas namoradas Pra presentear a mineira eu entrei firme nessa jogada Enquanto eu tiver dinheiro Ninguém me tira dessa parada Se for preciso eu gasto Todo o dinheiro da minha boiada Ai, ai, ai Rapaziada dava o lance E eu respondia sempre dobrando Mineira batia a palma toda Feliz ali do meu lado Rematei a flor pra ela O que eu gastei foi bem empregado Mineira ficou com a flor Mas eu voltei muito apaixonado Só não trouxe ela comigo Porque eu já sou Um homem casado Ai, ai, ai Ai, ai, ai Legenda Adriana Zanotto